Tô felizão, dois moleque na quebrada, tá focado nos cabelos, dói no tato, nos parceiro pra ficar lindão E depois de todo esforço, dá uma força pra coroa, já saiu da vida, louco e agora tá firmão Vai no shopping, lancha os kit, passa na lá, gosta o kick, book, smack, com atletado, eu vou te remis ou não Depois é maconex, dozinho, encostei no gato, já bolei meu baseado, só copão na mão É só copão na mão, é só copão na mão É só copão na mão Faze, muito boa, nem à toa que nóis tá no auge Parasita, pula alto e as cachorras late Ver de longe, nóis brotando, é o PS e o Davi É o Pepe e o Jojim Faze, muito boa, nem à toa que nóis tá no auge Parasita, pula alto e as cachorras late Ver de longe, nóis brotando, é o PS e o Davi Arrapaço cívico Três, quatro Doceo Doceo Não, não!